Boa tarde pessoal, hoje dia 30 de dezembro de 2021, penúltimo dia do ano aí, retornamos aqui a barragem Zabumbão para conferir para vocês como está aqui agora aí. Olha só, hoje está um dia lindo, hoje não choveu, olha só, muitos visitantes aqui ainda, olha aí como é que está o clima aqui hoje. É isso aí pessoal, vamos ver como está o vertedouro, se está descendo muita água, se baixou muito. Olha aí, ontem ainda caiu uma chuva bem forte, viu, o rio Botão achei lá em cima, o rio do Balneário lá subiu um pouco o nível, mas baixou rapidamente, vamos lá conferir para vocês, chegando lá a gente volta com mais vídeos pessoal, valeu. Pessoal, estamos chegando aqui no vertedouro da barragem Zabumbão, olha, estão escutando aí a zoada, vamos ver como é que está agora aqui o nível da água agora pessoal. está descendo bastante água ainda, mas com certeza, olha, muito bonito pessoal, o nível está praticamente quase o mesmo, olha, muita água descendo né pessoal, pensei que o nível tinha baixado muito, mas ainda não, viu, descendo muita água mesmo, olha, e aí pessoal, isso vai receber muita água aí para baixo ainda, viu, a chuva cessaram mais aqui essa semana, olha, ontem ainda choveu, como já disse aí no vídeo, agora hoje o marceu um dia bastante ensolarado, olha, uma azul até bonita de chuva, mas com certeza hoje não chove mais não, olha aí, olha a cidade do Panamirim, vamos ter a virada do ano com sol pessoal, pessoal, ali com a família, curtindo a beleza aqui da barragem Zabumbão, tem um pessoal lá na comporta, na torre da comporta, olha aí o Morro da Estrela, em breve vamos fazer um vídeo aí, filmando essa barra de cima desse morro aí, ou desse aqui, da Serra das Torres. em breve também quero tomar um banho aí, agora só tem que esperar a água baixar mais aí, senão com certeza ela puxa a gente ainda aí, viu, e se puxar aí já sabe, olha, vai embora, a água carrega, vamos descer ali embaixo agora, mostrar para vocês ali. E assim está a barragem Zabumbão hoje, dia 30 de dezembro de 2021, penúltimo dia do ano, olha só, pessoal. Olha, o pessoal estava banhando aqui, fazendo algumas fotos, a família, olha, o pessoal ainda está pescando, logo mais também faremos um vídeo aí, dando a volta de lancha aí para vocês, viu, mostrar a extensão aqui dessa barragem, para vocês na íntegra. Vamos pegar ali a lancha do amigo Oswaldo Erneu, lá do Centro Automotivo GK, vamos dar uma volta aí para vocês, dentro dessa barragem ali, pessoal. Aqui estamos vendo somente o que a visão pode nos mostrar aqui, mas ela vai muito além do que a gente está vendo aqui, olha. Vamos andar por trás daquela ilha ali, esse morro ali está, está ilhado, pessoal, totalmente ilhado. Olha aí. Muita água, pessoal. A barragem hoje se encontra na sua capacidade máxima, 60 milhões de metros cúbicos de água, olha. Será que é pouca água? O vão dela aqui mede 160 metros, olha, daqui do Veredoura até lá no Portão. Acho que não dá nem para vocês verem aí no vídeo, não, olha. Então é isso aí, pessoal. Logo mais voltaremos com mais vídeo aqui da barragem da Bumbão, Rio Paramirim e muitos outros, valeu? Forte abraço a todos, feliz ano novo a todos aí. Desejo muita saúde, paz e obrigado a vocês por estar acompanhando o meu canal. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço.